Salve, salve família Pet Start Voltamos com o desafio semanal do Chaves Cart É isso aí Olha só, pedindo dificuldade extrema minha galera Extrema e o Ellington pediu Chaves contra Kiko Beleza É um duelo clássico, hein? Vamos desempatar, né? Vamos Não tem jeito Vai ter que desempatar Esse aqui vocês sabem que só quem está em primeiro lugar soma pontos Cada segunda pessoa soma um ponto E quando chega a 100 pontos, no caso 100 segundos Tem um vencedor Temos um vencedor Acelera aí o ponto Tem um jornal no Chaves Chaves tenta não se avalar Uma disputa acirrada aqui na frente Tá apanhando Tá apanhando Tá apanhando, Kiko Acertando o Chaves aqui pra ver a turma não tá perdoando Lembrando que quem está em primeiro lugar não pode usar itens O jogo corta os seus itens Só quem está atrás Vai poder usar muitos itens Gente, para esse povo Meu Jesus Tô pegando Pelé e tô com um jornal Vem embora, Chaves Nossa, você vai ver a cidade extrema realmente não tem graça nenhuma É Não sei se eu estou acompanhando Deu só a única com zero pontos Putz Eu vou firmar o fico na camisa com zero Ah, obrigada Agora você não estava expulsando, Kiko Nossa senhora, meu Jesus Deus Deu só gente O que me está atrás? Não sei se eu não sei a um Ah, o que que passou? Ô louco! Nossa, tá na frente? Tá na frente agora! Deixa eu ver se não... Tô sofrendo como um cão ali... Hum, pera... Já, já fiquei meio frustrada já... Pega um foguete, hein? Não me falta mais nada! Nossa! Que pô, cultural do caraca, meu! Nossa, tem um item que é muito apelão aqui, que é esse foguete. Quando você pega esse foguete... Vocês viram, né? Mas agora quem pegou foi a sua barriga, tá vendo? Você sai lá de trás e no mesmo segundo você já tá na frente. Eu acho que eu peguei esse... Eu acho que eu peguei esse... Eu acho que eu peguei esse... Caraca, velho! Por dificuldade extrema, entenda uma extrema mesmo! É... Realmente a coisa fica extrema! Acabou! Nossa, que corrida disputada, gente! Nossa senhora, velho! 1 a 0! Isto é incrível! Pode acabar, porque a mão já tá doendo! Tanto que você fica segurando o gatilho! Ainda mais no controle do Xbox, parece que o gatilho é mais duro, né? Gente, já tá com dor na mão! É... Essa aqui não tá brincadeira, não! Vai! Segunda corrida! No modo extremo de resistência! Não, é... É resistência? Tem? É resistência! É resistência! Vou botar essa pergunta! Ah, é verdade! Isso foi a resistência! É tipo as provas de resistência do Big Brother! Você fica lá se lascando, tipo desafiando seus limites humanos! Não podia ser se inscrever e ganhar, né? Se não ganhar, não precisa se inscrever! Ah, não sei se eu ganharia, não! Eu também acho! Acho que as pessoas vão afetar muito rápido! É, eu vou botar em mim, eu saio logo uma primeira semana! Tipo eu, assim... É, até a Lilia votar pra eu sair! Nem ela ia aguentar! Eu vou ser um cara chato! Ou então ela ia votar pra eu ficar, pra eu ficar longe de casa! Não sei se ele tava na casa do DVD! Não, não tá me chãozinho! Fala, nossa, né? A cozinha é no Tom House! Ah, ele foi bom não tem casa! É, olha que bom! Uau! Isso aí é só a cozinha dos Brothers lá do DVD! Hã? É só a cozinha dos Big Brothers lá do DVD! Eu vou falar que são os Brothers! Mas você não viu que o Boninho tava querendo colocar um... Youtuber famoso! Desse DVD desse ano, né? Parece que ele chegou a convidar o Felipe Castanhari e não quis! Eu tô aguardando o convite, hein, Boninho! Nossa, que a gente pede aí por convite! É! Isso é legal! Aí nós dois, eu também ia votar pra ver qual do casal ia continuar! Passou? Eu, né? É! Melhor chato pra porra! Exato! A Lilian ia continuar! Aí eu ia ter que me conferir em casa, que só ia ter cara sarado quando veio na piscina! E a Lilian lá, né? 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 Eu tô com algum ponto? Eu não consigo nem me enxergar! Tá com oito pontos! Oh, desgraça! Você pode olhar o monitor que acho que fica mais fácil! Ah, vai cagar no mapa! Ele já tá dando rage forte aí! Eu acho que quem pediu esse modo de dificuldade extremo tava afim de raiva! Oh, desgraça! Eu preciso desenhar! Seu Madruca na frente! Seu Madruca na frente! Segura aí, Madruguinha! Vem o Chaves! 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 Nossa, essa é das bruxa aqui é muito... Você tá batido o tempo todo, né? Nossa! Você tá batendo o tempo todo, né? Nossa! O que que aconteceu com o carro aqui da rampa, velho? Às vezes você pega uma publicidade, não tem bala na publicidade da rampa e o seu carro voa desgovernadamente. Peguei aquele foguete que você falou. Ah, então, esse foguete é o que você faz a festa. Ô, desgraça! Agora com o seu barriga que pegou foguete. Nossa! Nossa! Assim você me mata. Nossa, eu só aconho nessa droga, velho. Eu caí. Se eu te pego, hein? Oof! Vou pegar o foguete! Olha que apelo com esse foguete. Vocês viram isso, gente? O foguete parece ser o seu The Flash. Vai, acabou logo. Não tô doendo. Essa corrida aqui não foi muito feliz pra vida, eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Ai, eu acho. Não lembra? Ela tá com rejo, gente? Eu tô muito feliz pra mim, eu acho. Ali foi! Viva Chaves! Nossa! Cagar no mato! Tô! 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 Eu quero ver Oh, jornal emoji Oh, jornal! Jesus, minha mão tá doendo Na praça de Acapulco, tá uma confusão Nossa, como dói a mão isso aqui, depois de um certo tempo, não? Os jogadores começam a sentir o cansaço Começam a não conseguir evitar a fadiga Alguém é dozão foguete aí, ó Sai do meu caminho, véi Ô, louco, olha quanta bicicleta aqui Ô, louco, mas tô jogando coisa pra trás aqui Ô, louco, louco, louco Uma parte de mim tá feliz que eu não vou perder de zero É, tá triste porque tá doendo, é A gente só prolongou o nosso sofrimento aqui Nossa, tá doendo pra caramba Nossa, como é doido esse jogo, né Que corrida longa, véi É, como é difícil acelerar nesse negócio, né Gente, eu não perdi de zero Aperta o botão A aí, senão a gente vai continuar Deixa eu descansar minha mão, pô É, Lilian, usando todos os recursos A foca não tá doendo Tá doendo demais isso aqui E como tá na dificuldade extrema Toda hora tá uma pessoa na frente Exato, toda hora você tá passando nervoso Você não consegue administrar muito Você não entra lá e atam em primeiro e pá É, não Você tem que ficar o tempo todo lutando Pra administrar a vontade Tamanho da mão, vulca Nossa Aperta o botão Ai, pés Me deixa passar Aperta o botão Aperta o lixo Não tem natuur Tchau. Nossa, ficou guardando a porcaria da buzina para a hora que ia passar. É, até nunca foi para você mesmo. Tchau, 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 tchau. O que é isso? O que é isso? O canalzinho para trás é, Chucky? Eu não. O Joguei no seu lado e ele estava retornando as passinhas aqui. O Joguei no seu lado e ele estava retornando a TV. Ai, acaba que não tem mais que correr Acabou Que coisa, não? Que coisa Nem fiz isso, gente Que coisa Nossa Ai, ai, ai 2 a 1 2 a 1, é, acabou Nem precisa fazer a próxima Nem precisa, porque não vai dar no final da sua Mas o interessante é que ainda a gente vai ter o próximo desafio Ou seja, nada acabou Se vocês estão gostando, deixa aquela curtidinha Comente E inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo Adiciona os favoritos, deixando mais uma vez um abração pra vocês E até o próximo vídeo de Chaves Cart, galera É isso aí, gente Tchau, tchau